Os espetaculares paredões de pedra na costa oeste da Irlanda são uma das atrações naturais mais impressionantes do país. Entre os mais conhecidos estão os Cliffs of Morher, situados no condado de Clare. Estes penhascos se estendem por cerca de 14 quilômetros ao longo da costa e atingem alturas de até 214 metros, oferecendo vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico. Além dos Cliffs of Morher, a costa oeste da Irlanda também abriga outras formações rochosas notáveis, como as Ilhas Ara, famosas por suas falésias abruptas e paisagens rurais. As falésias de Slieve League, no condado de Donegal, são outro exemplo espetacular, sendo algumas das mais altas da Europa, alcançando cerca de 601 metros de altura. Estas formações geológicas são resultado de milhões de anos de atividade tectônica e erosão, criando paisagens dramáticas que atraem turistas de todo o mundo. A região também é rica em biodiversidade e é um habitat importante para muitas espécies de aves marinhas. A visita a esses paredões de pedra não só oferece vistas incríveis e oportunidades para caminhadas, mas também permite aos visitantes experimentar a rica herança cultural e histórica da Irlanda, muitas vezes associada a essas paisagens costeiras icônicas. Os paredões de pedra da costa oeste da Irlanda, incluindo os Cliffs of Morrer e as falésias de Slieve League, surgiram através de um longo e complexo processo geológico que durou milhões de anos. Aqui está uma visão detalhada de como essas formações espetaculares se formaram. Formação geológica Deposição de sedimentos Cliffs of Morrer Durante o período carbonífero, há cerca de 320 milhões de anos, a área onde agora estão os Cliffs of Morrer estava coberta por um mar raso. Sedimentos como lama, areia e matéria orgânica foram depositados no fundo do mar. Com o tempo, esses sedimentos se compactaram e se transformaram em camadas de xisto, arenito e calcário. Slieve League As falésias de Slieve League são formadas principalmente por quartzito e xisto, que se originaram a partir de sedimentos depositados no fundo de um oceano profundo há cerca de 600 milhões de anos, durante o período pré-cambriano. Compactação e litificação À medida que mais camadas de sedimentos se acumulavam, a pressão aumentava, compactando os sedimentos inferiores e transformando-os em rocha sólida. Este processo é conhecido como litificação. Atividade tectônica A movimentação das placas tectônicas desempenhou um papel crucial na formação dessas falésias. As forças tectônicas causaram o levantamento do leito marinho, trazendo as camadas de rocha sedimentar para cima e formando montanhas e falésias. No caso dos Cliffs of Morrer, a colisão das placas tectônicas causou o dobramento e a falha das camadas de rocha, criando a inclinação que vemos hoje. Para as falésias de Sleve League, a compressão tectônica resultou em dobras e falhas complexas nas rochas. Erosão Ao longo de milhões de anos, a ação do vento, da chuva e do mar erodiu as camadas superiores de rocha, esculpindo as dramáticas falésias que vemos hoje. A erosão contínua pelo oceano atlântico formou as faces íngremes e os paredões verticais dessas falésias. As tempestades e as ondas constantes batendo contra a costa desgastaram as rochas mais macias, enquanto as rochas mais duras resistiram, criando a topografia acidentada característica dessas regiões. Contribuição humana e mitologia Além dos processos naturais, a mitologia e a história humanas também enriqueceram a importância dessas falésias. Histórias de figuras lendárias, como a Uibial e os monges eremitas, além de lendas como a de Djarmaide e Greine, conferem um significado cultural profundo a esses locais. Importância ambiental e turística Hoje, essas falésias não são apenas maravilhas naturais, mas também importantes habitats para diversas espécies de aves marinhas e plantas raras. Elas atraem milhões de turistas anualmente, que vêm apreciar suas vistas impressionantes e aprender sobre a geologia e a história locais. Esses paredões de pé